Te procurei pela cidade Em cada rua, em cada esquina, eu te busquei Te procurei Achei o pezinha! Só a gente quer que... Vai! Eu não vou falar que dá pra deixar Só que tá com aqui uma pessoa muito especial Só vou ser muito grande Demensa com J Termina com R Termina com R Só quanta experiência tem? De experiência! O que você espera pra nós daqui 10 anos? Saúde! 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 Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Só que aí eu te chamei Ei! Manda o meu prazer Eu mandar essa panela na casa de cada um Pra comer uma colher Uma colher? Então tivesse tudo aqui Ah isso! Felicidade É como a água que escorre pela mão Pode estar perto Longe eu não sei É mistério que aflige o coração Na minha saudade Na lembrança Posso te ouvir Posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Na minha saudade Na lembrança Posso te ouvir Posso te ouvir Posso te ouvir Posso te ver Te procurei pela cidade Em cada rua, em cada esquina eu te busquei Te procurei entre o céu e o mar Em nenhum lugar eu pude te encontrar Na minha saudade, na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada, eu vou estar com você Parece distante a felicidade É como a água que escorre pela mão Pode estar perto, longe eu não sei É mistério que aflige o coração Na minha saudade, na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada, eu vou estar com você Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada, eu vou estar com você Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada, eu vou estar com você Te procurei Te procurei Te procurei Te procurei Pela cidade Em cada rua, em cada esquina eu te busquei Te procurei Te procurei Te procurei Entre o céu e o mar Cinco irmãos Cinco irmãos Que compõem Que é a minha irmandade Aparecida Na minha saudade Na lembrança Posso te ouvir Posso te ver Se ainda me resta alguma esperança Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada, eu vou estar com você Parece distante a felicidade É como a água que me escorre pela mão Pode estar perto Longe eu não sei É mistério que aflige o coração Na minha saudade Na minha saudade Na lembrança Posso te ouvir Posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada, eu vou estar com você No fim dessa estrada, eu vou estar com você No fim dessa estrada, eu vou estar com você No fim dessa estrada, eu vou estar com você No fim dessa estrada, eu vou estar com você No fim dessa estrada